Música Na verdade, isso é sonho antigo de estudar numa universidade fora do país. A minha intenção, a princípio, era estudar numa universidade que fosse, uma faculdade que fosse de belas artes. Mas se o destino me mandou para Coimbra, eu acho que devia ter algum motivo eu entrei no programa de licenciatura, tive medo de vir para cá, universidade europeia, pensei que de repente não pudesse me adequar, mas não, eu consegui me adequar bem à universidade, à cultura aqui ainda estou em fase de ambientação, de adaptação, mas o que me motivou mesmo a vir para cá foi busca de conhecimento. Eu esperava, espero, continuar aprendendo e avançar mais nessa busca de conhecimento. Eu acho que a principal é o tanto de pessoas que eu conheci. Tanto do meu país, que é muito grande, aí aqui eu conheci muito do que é o próprio Brasil, estando fora do Brasil, eu conheci o Brasil. Mas também conheci o mundo, eu conheci alemães, italianos, espanhóis. Fazer banda desenhada ou quadrinho, como a gente diz, no Brasil, lá é meio complicado, então eu tive que partir de uma iniciativa independente primeiro. Começar a produzir os meus quadrinhos para ser notado dentro do meu país. E aí a partir desse momento eu comecei a ganhar espaço também dentro do país. Isso é claro, apoiado pelos meus colegas, que são desenhistas também, e faziam parte da mesma equipe que eu. Eu faço banda desenhada, histórias em quadrinhos. Trabalho como freelance. Aqui e ali, através do desenho eu vou ganhando a minha vida. O meu objetivo é ser professor de desenho dentro da minha faculdade, por um dos motivos de eu estar aqui em Portugal, é isso, me preparar para ser professor. Mas eu quero ter uma vida dupla. Eu quero ser professor e também quero continuar sendo escritor de histórias em quadrinhos, banda desenhada. Eu tenho um projeto que eu falei para o meu professor, de tentar lançar futuramente uma história em quadrinho que fale sobre Coimbra. É Coimbra em Duas Malas o nome da história. Coimbra em Duas Malas vai contar as histórias boas e ruins que acontecem com os estudantes fora dos seus países, tanto brasileiros quanto outros estrangeiros também. Coimbra em Duas Malas é para contar justamente essas histórias, que são físicas, emocionais, as coisas tristes, as coisas maravilhosas que aconteceram aqui. A vida noturna, a vida com os professores, a vida com nossos colegas portugueses e com a própria universidade. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto